O produto do Teu Verão está na Tudo de Boa. O mercado público de Tapes estará aberto na próxima semana, da segunda-feira, 19 de dezembro, até o sábado, 24 de dezembro, especialmente na semana do Natal. Com diversos produtos vindos direto do campo para a mesa do consumidor, a feira do mercado público tem uma diversificada gama de produtos que vão do hortifruti, compotas e artesanatos até doces e peixe. Bom, a semana do Natal, este ano, nós vamos fazer uma semana toda voltada para os ingredientes de festa, como a parte de artesanatos, salgados e doces em gerais, compotas, todos aqueles produtos que o pessoal consome nas festas de Natal. De segunda a sábado, segunda-feira, até sexta-feira, nós vamos trabalhar o dia todo. Mas na semana, sim, a gente acredita que nós vamos receber um público bastante grande, porque nós vamos estar com todas as nossas bancas, dentro do possível, com todos os produtos que a gente trabalha nas quartas e sábados. E a parte de doces, salgados, nós vamos ter uma banca especial nos fundos do mercado, numa banca maior, onde nós vamos ter todos os produtos que o público precisar para as festividades de Natal. Porque aqui é um espaço voltado bastante para o social, onde a gente gosta e recebe da melhor forma possível esses clientes. E nós estamos aqui aguardando essa semana, vamos fazer uma semana especial, uma semana que é o primeiro ano, nós vamos trabalhar a semana inteira, toda voltada para as festividades de Natal.